Salve, salve rapaziada do blog do tio Bob, tudo bem meus queridos? Diego Chanes, mais uma quinta-feira, exata aqui pra vocês, trazendo minha review, certo? Bom, hoje eu vou fazer a review do fumo bacana aí, que eu gosto demais Primeira puxada que eu dei, pra vocês perceberem antes do vídeo, o fumo tava vazio De fumaça, claro Muito saboroso, pra você fumar em friozinho, assim ó Top de linha Bom, o fumo que eu vou falar aqui hoje Deixa eu abrir uma caixinha aqui, porque o outro tá dentro do potinho É do Náquila Caputino Certo? Esse aqui é diferente da linha, da linha Abaixar, tá? Da Náquila É, aqui lá não sou muito fã não, ele tem um gosto meio diferente, assim, meio café queimado Esse aqui puxa bem pro caputino mesmo Tanto é que não, até na caixinha dele aqui vem tipo, é... Uma cumbuquinha aqui de caputino com cremezinho e tal Fica até, se eu não me engano, uma canelinha assim, jogada Muito bacana Bom, o corte dele É o corte da Náquila, tá? Corte seco Até que é pequenininho, só que vem muito galho esse corte da Náquila, tá? Ainda até tirei um pouco aqui quando eu fui jogar no potinho Mas pra preparar é tranquilo, é a mesma coisa de todos, todo mundo já tá acostumado a preparar a Náquila, né gente? Bom, olha o cheiro O cheiro ele lembra caputino, mas tipo, eu acho que ele puxa mais pro adocicado do chocolate São gente cheiro de café, sabe? Meio que um achocolatado, assim, bem do caputino mesmo, né? O cheiro pra mim é excelente, cara Se ele deixar ele abertinho, assim, num cantinho, na sala, fica até incenso, meu O bagulho é... é muito bom o cheiro Bom, vamos pra fumadas Fumadas, fumadas Eu deixei uns... uns 5 minutinhos ele esquentando o fumo, tá? Não coloca muito até a boca Dá uma leve prensadinha nele, só pra ele segurar mais É... deixei uns 5 minutinhos rotacionando Sempre batendo o carvão, rotacionando Senão ele queima, porque é... naquela... é fácil pra você queimar, se deixar ela direta, assim Bom, meu setup aqui É o egípcio giratório Que vende no tio Bob, tá? É... bom, pra quem não conhece, tem review do Luiz Que fala especificamente dele É puta de um arguire Dá pau em... meu... Pra não falar em todos... 95% dos KM que eu já fumei ele dá pau Fuma muito bem, muito, muito, muito Quem tem aí, quem já comprou, meu Sabe do que eu tô falando Quem quiser comprar, meu, pode comprar Que eu a garanto Que é muito, muito bacana Mangueirinha Thunderlight É... tô com o Allen Três coconaras E... o abafador É... esse abafador aqui é porque o meu outro... o dourado tá de molho pra eu polir Mas eu tô usando isso daqui Certo? Água, temperatura, ambiente E Eba Difuser Vamos lá pro gosto Bom... O gosto dele não é um gosto enjoativo, né? Não é um gosto forte É... tem... tem... bem gosto de cappuccino mesmo Pra mim ele é bem fiel ao cheiro, tá? Ele não puxa tanto pro café Nem tanto pro doce do chocolate Mas ele tem uma mistura certa É, meu É muito, muito bacana Tanto é que, meu Vamos dar um abraço pro... Pro meu amigo André aí Ele foi... Comprou uma caixa De dez dessa aqui Pra mim é uma caixona Porque eu gosto muito desse fumo E... E cara É pra mim é sensacional Pra mim é um fumo também que não pode faltar aqui em casa Ele deixa um gostinho Bacana, suave, assim, na boca Na ponta da língua Bem, tipo, de um... Você sente até um pouquinho da canela Pra quem tiver um... Um paladar guçado aí Se tiver bem de olfato De... Você vai... É... Vai sentir legal Muito dez Muito dez É... Não vou me prolongar muito na review, não É... Bom Minha nota pro fumo é dez Sem tirar nem pô É... Eu, Prifkin, já fumou Roman Turkish Coffee Que é o café turco Puta Pra mim Eu prefiro essa, cara Eu prefiro essa Que é muito, muito bom Esse fumo aqui Um melo até dez Como eu disse Tanto de... De sabor Quanto de cheiro É muito bom É... E é isso, gente Tem em mim A dica do Arguilha aqui Quem quiser comprar Lá no www.tiobob.com.br Opa Comi um W www.tiobob.com.br E as mangueiras também já tem lá pra vender E é isso aí, gente Deixar um abraço pro Vinícius Dias Grande camarada meu aí também E pro meu amigo Eduardo Meu vizinho aqui do prédio Puta Um cara Super, super dez Tá Tem alguns parceiros meus aí do blog Que já conheceram ele É... Não é nem meu velho assim Tá Brincadeira do Zão Meu parceiro É... Um agradecimento super especial pra ele Que foi um cara que me ajudou pra caralho Quando eu comecei a produzir as Thunders, cara Ele foi um cara que correu junto comigo aí Que me deu uma puta de uma força Então Grande abraço também, parceiro E é isso aí Meus amiguinhos Fiquem com mais essa review aí pra vocês E... Bora fumar Fiquem com Deus Valeu